E lá vamos nós, e lá vamos nós E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay, comentário aqui do Ballistic Overkill, jogo pra PC, jogo da Steam, jogando online, o jogo é online, ele é exclusivo online mesmo, então vamos lá, agora a gente vai mudar um pouco, vamos jogar aqui com Vanguarda Aqui são as armas, tem uns esquemas aqui, DNA modificado, não recebe 16%, tá, beleza, vamos lá, ok, Vanguarda, cara, é o nome da parada que a gente vai jogar aqui, o personagem que a gente vai jogar agora Lembrando, jogo novo pra mim, tô só gravando alguns gameplays aleatórios aqui pra criar um conteúdo diferente aí pro canal, beleza? Jogar devagarzinho, a gente vai pegando esquema ou não vai pegando nada Opa, opa, vamos jogar um esquema aqui Foi, levei, levei, levei Aqui, aqui, aqui Tem um cara que envolveu nosso console aqui Ó Vale Levei, levei Subi Caramba, velho Ó o Iron Black aí, mano Ok Pessoal que tá assistindo aí, por favor, hein, galera, não vão esquecer de deixar aquele like Compartilhar aí com os amigos pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal Você que não é inscrito, estiver gostando, por favor Inscreva-se Pra acompanhar os próximos vídeos O cara tá lá em cima, olha lá em cima Aí não dá, aí não dá, aí não dá Carregamento dessa arma demora um pouco mais, velho Pegar um sanguinho Sai Sai Olha Puto, era um Black que tá enchendo um saco, hein, velho Go, go, go Tem que jogar bem na Bem na miúda Ah, cara Olha, quase que eu matei ele, cara Ou não Vamos lá, vamos lá Rápido Nossa, tá difícil, hein, cara Caramba, tá difícil matar ele, velho Tá difícil E lá vamos nós E lá vamos nós Opa É ninja, é tudo aqui, cara É tudo aqui A parada tá Ó, peguei bem, né Rápido Se eu conseguir chegar nele, eu vou matar Vamos, 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 vamos Sabia Ah, acabou Eu tinha uma opção ali Eu tinha a opção de mudar rapidamente pra granadeira Não pensei muito rápido Aliás, faltou habilidade, né Faltou habilidade Aos poucos a gente vai Caramba Ah, eu não, Black Te levei Ou não Caramba, cara Não mata, velho Mano, o time to kill é muito alto, velho Meu Deus Tomou um monte de tiro O cara não morre, velho Fala sério Sai daí Sai daí Meu nome Já vou tentar chegar um pouco mais perto Troca Troca Boa, agora foi inteligente Só que tem que eu preciso pegar sangue Senão, senão não vai ter chance não Puta, não morreu Pronto, legal Me viu, me viu, me viu Peraí, peraí, peraí Pouco sangue, cara Caramba, né Ah, foi granada, né Foi tão instantânea Que eu nem Peraí Seguindo o fluxo aqui, velho Seguindo a morte, sei lá Ai, já era, velho Esses caras de espada, hein? Enche o saco, velho Olha, destruição no bagulho, mano Até que tem um gráfico bonitinho esse jogo aqui, mano Eu curti, mano Estou perdendo, hein? O cara aqui embaixo E aí? A gente está no meio! A gente está no meio! A gente está no meio! Vou pegar a volta aqui. Vamos lá! A gente está no meio! Tô perdendo, mas a gente pode virar. Vamos lá. 34 segundos. Vai, 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 vai. 10 segundos, 10 segundos. Nossa, vencemos ainda? Nossa, miticamente vencemos ainda, cara. Que beleza, hein? E ainda fiquei positivo. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Ballistic Overkill, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar e ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Isso é muito importante, beleza? Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Falou.